A passagem de ônibus em Porto Alegre está prestes a pesar mais no bolso. Deve aumentar 40 centavos ou 9%, passando a 4 reais e 70 centavos. Nesta manhã, por 13 votos a favor e 3 contrários, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos aprovou o relatório da EPTC sobre o reajuste dos transportadores, a partir da tabela de custos que inclui pessoal, conservação da frota e remuneração do sistema. A tarifa ordinária seria de 4 reais e 75 centavos, mas a EPTC enviou uma segunda proposta ao Contu, 5 centavos mais barata, por considerar o impacto estimado do fim da isenção para idosos entre 60 e 65 anos, lei aprovada no ano passado, mas que só incidiria na tarifa em 2020. O Conselho analisa tecnicamente o relatório, a questão da perfeição dos dados, da legitimidade desses dados. A decisão final pela efetivação do novo preço e a data de vigência do novo preço é competência exclusiva do prefeito. A CUT entregou um abaixo-assinado encaminhado pelo Diretório Central da URGS com parte das 30 mil assinaturas coletadas contra o aumento. E no debate, os conselheiros discutiram o mérito e o peso da tarifa. Falta de horário de ônibus, ônibus sucateados, ônibus que dizem que tem aconselhado, mas não tem, que o trabalhador hoje já está sofrendo com o desemprego. Então o que vai recuperar? Tem muita empresa que não vai admitir o trabalhador que pega dois ônibus. Já não tem mais os 50%. Nós temos que achar uma fonte de custeio para isenção. Não pode só o usuário do ônibus estar pagando 50% a mais da tarifa para outra pessoa andar de graça. Num segundo momento, nós temos que fazer o ônibus andar. O ônibus não pode ficar preso no trânsito e é o que está acontecendo hoje. Um ônibus equivale a tirar 48 carros da rua. É muito significativo. E terceiro ponto, tem que desonerar o setor.